Música Quando me vi só olhar naquela janela que tá No mundo que já ficou atrás Não entendi outra viagem, deixo eu curtir a paisagem Não pensei nada demais Vou indo do trem da vida, passagem só de ida A grande aldeia é só de volta Todo o meu carro é comigo, de um caminho finito Aonde vou me encontrar? Meu presente é viver, meu presente E saudade e vida do futuro O que higi pra mim é escuro Amanhã poderá ser a luz Quero um tempo onde não haja tempo Sentidos que não são medidos Onde não faz sentido, sentidos Onde só o silêncio te adores Céu de prazeres e flores Pincel e todas as cores Quando me vi só olhar naquela janela que tá Pro tempo que já ficou atrás Não entendi outra viagem, deixo eu curtir a paisagem Não pensei nada demais Vou indo do trem da vida, passagem só de ida Pra mim é só de volta Pra mim é essa de volta São pedidos Onde não faz sentido, sentidos Onde só o silêncio te adores Não conheço o silêncio te adores Não conheço o silêncio te adores Pois é? Não conheço o silêncio te adores Tanto o silêncio te adores Existe o silêncio te adores